Você entendeu? Então, meu, a gente não pode perder a perspectiva da história. É, não dá. Porque voltando ao negócio... Você tem essa conversa com seus filhos? Sim. Isso é uma coisa difícil de explicar pra eles. Só voltando no negócio da estátua, que eu moro ali do lado, eu por acaso passei ali... Não, eu vi, foi uma violência na cidade. Ô, tadinha. Não, na cidade, meu, do outro lado da rua tinha um posto de gasolina. Você podia explodir o posto, as pessoas passando. O que eu acho que termina... Esse argumento não... O que termina nessa conversa que eu falei é o seguinte, meu, se a gente entrar nessa onda, esse revisionismo histórico, daqui a pouco a gente vai ter que, então, depredar as pirâmides do Egito. Porque as pirâmides do Egito foram construídas por escravos. Vamos lá, acho que tem... Aí a gente acaba com toda a história do mundo, se a gente botar tudo na ótica de hoje. Eu não queria nem defender, nem atacar essa história, tá? Eu tenho preguiça de falar sobre isso. Mas por que eu acho que é diferente as pirâmides do Egito do Borba Gato? Dois pontos. Primeiro, aquilo é muito mais uma mensagem política do que outra coisa. Eu concordando ou não, você concordando ou não. Não faria sentido uma mensagem política quanto as estátuas do Egito. Não faz... Ah, mas é escravidão. É construído por escravos. Mas não é... Na base de chicote. Tudo bem, mas você não sofre por causa dos escravos do Egito? Você sofre por causa dos escravos do... Eu sofro muito. Eu à noite, todo dia de noite, eu choro por causa dos escravos do Egito, cara. Tá bom. Você tá zoando da minha dor. Tá bom. Então assim, eu acho que é uma mensagem política, tá? Não, eu sei, cara. Mas é... Eu não tô querendo entrar nesse mérito. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Todo... Todo... Todo trabalho artístico, ele tem que ser colocado dentro da perspectiva do seu tempo. Você acha que aquilo é um trabalho artístico? Não. Esquece a estátua. A estátua é feia pra cacete. Esquece. Não tô falando disso. Eu tô falando de... De censura, né? Que você tinha falado assim, ah, teria alguma coisa que foi cancelada e tal. E eu te falei isso. Eu... Mas tá falando da estátua ou já morreu a história da estátua? Eu tô falando do meu trabalho. Se você perguntou assim, ah, você não faz tal história por medo de cancelamento? Eu falei, não. Não é medo de cancelamento. Não, também acho que não é. Porque a minha cabeça... A minha cabeça veio mudando. Eu tô com 49 anos, entendeu? Coisas que eu achava engraçado e que eu achava que fazia sentido com 24, quando começou Sobrinhos do Ataíde. Hoje, com 49, eu não acho mais. Mas não é isso, Felipe. Não é porque você tem 49 anos. É porque o mundo evoluiu e a gente evoluiu com ele. Mas são as duas coisas. São os meus 49 anos, são os meus três filhos, é o meu casamento. Não, perfeito. Se eu tá em vida, também te traz muita... É a... O estado das coisas, o mundo, tudo que tá acontecendo. A gente vive inserido nesse universo. A gente não tá isolado. Então, a gente é resultado do meio, né? Sim. E a gente troca. Causa e consequência. A gente influencia o meio e a gente também é influenciado. E pessoas como você tem um papel nisso. Sem dúvida. Então, eu tenho uma responsabilidade grande. Mas essa conversa com seus filhos é... Porque assim, eu tenho essa conversa com a minha filha de fazer ela entender. Porque às vezes ela tem muita resistência a alguns filmes, por exemplo. E aí de explicar pra ela de ser uma outra época, de entender, de não fazer esse... De fazer essa leitura de... Por exemplo, se você olhar o Poderoso Chefão. Né? The Godfather. Que a tradução é uma merda, né? O Poderoso Chefão. Mas o Poderoso... É que a gente já se acostumou. Mas se fosse hoje, meu... Se alguém traduzisse hoje The Godfather pra O Poderoso Chefão, os caras iam falar... Ah, vai tomar no cu, cara. Puta tradução merda. Mas tem coisas que mesmo quando a tradução é literal, não ficam boas, entendeu? A matriz. Não, seria O Padrinho. Também não seria bom. Então, não é bom. Mas, meu... O Poderoso Chefão é um filme que glamouriza a máfia. Isso nos anos 70 tinha todo um contexto, meu. Porra, tinha a máfia em Nova York. Tudo aquilo acontecendo. As pessoas, meu, vendo aquilo de perto e querendo entender um pouco. Isso tem muito glamour. Eu quero te interromper porque tem uma coisa que eu quero te perguntar que tem a ver com isso. A nossa... Talvez a nossa maturidade de consumidores... Não estou falando a minha e a tua, tá? Da sociedade. Ela esteja diferente em relação a cada arte. Vou te dar um exemplo. As pessoas aceitam coisas em filme que não aceitam em videogame. Filmes com algumas coisas, com cenas ou acontecimentos num filme. E que se tiver isso no videogame, o videogame é considerado extremamente violento e incorreto. Tem isso para a tua arte? Eu não sei se você não sente isso. Para o humor? Não estou falando de você. Estou falando do humor em geral. Porque eu percebo que muita discussão em cima do humor... Eu acho que tem algumas coisas para mim que sempre não tiveram graça. Eu nunca achei graça em zoar minorias. Nunca fui por esse tipo de humor fácil. Não é um humor fácil, mas é um humor de bullying. É um humor de... Não, mas é mais fácil mesmo, né? Eu sempre fui do humor do cotidiano. De dar risada das situações que todos nós vivemos. E que colocado por uma determinada ótica, pode te dar um estalo e falar... Cara, é isso, entendeu? Porque você se reconhece na cena. Eu acho que isso é o mais legal. Eu nunca fui disso, cara. Mas... Mais um exemplo, né? Os caras falavam, o Trapalhões, o Didi, meu, falava... Ô, Tissão, vem aqui para o Mussum. Chamava o Mussum de... Macaco, macaco, sei lá eu, entendeu? Falava de um jeito que, cara... Eu nunca achei graça nisso. Não era disso que eu ria, entendeu? Ele fazia, sei lá por quê. Porque, de repente, na cultura dele, sendo... Vindo do Nordeste, de repente, de onde ele vinha aquilo era mais forte. Fazer piada com os negros e tal. E porque, talvez, naquela época, ninguém tinha chegado para ele e falado... Ó, cara, isso não é legal. É. Mas, assim, às vezes você vive dentro de um ambiente em que aquilo é ok. E você vem com aquela só bagagem cultural. E aí você vai se adaptando e vai entendendo e tal. O Renato Aragão, se fosse fazer um Trapalhões hoje, duvido que ele colocaria um cara para ficar chamando de Tissão. E, ah, vem cá, não sei o quê. Duvido que ele faria isso. Por quê? Porque hoje não faz mais... Certamente ele não acharia graça nisso. É, porque é o que você estava falando, quer dizer, a nossa evolução, ela também depende da evolução da sociedade em conjunto. A gente é causa e consequência. Claro. Agora eu vou olhar para o Renato Aragão hoje e falar assim, ah, sai para lá, com você eu não falo porque você é racista. Eu não vou falar isso para ele. A não ser que ele continue fazendo isso. A não ser que ele fizesse hoje um programa assim. Aí eu falo, porra, Renato, caramba, hein. Não evoluiu. Então, eu acho que a gente tem que olhar as coisas nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que olhar as coisas nesse sentido.